São seis horas da tarde do dia 12 e eu acho que a maioria das pessoas tá completamente louca, sabe, com a situação do país. E eu acho o máximo, de repente, no meio desse heavy metal todo, né, que é o mundo da gente, assim, todo mundo lutando pela sobrevivência, a maior loucura total. Aí tem um cara que dedica o tempo dele pra fazer uma obra de arte, uma coisa delicada, uma coisa amorosa, romântica, sabe, um coração e coloca isso a público, assim, entrega, assim, o coração dele nas mãos das pessoas, assim, nos olhos das pessoas. Aqui é tão louco o Brasil, né, tão louco. A minha cabeça vai de um lado todo, do lado do outro, do lado todo. E eu não quero ficar louco, não. Eu quero ficar bem calminho. A única coisa que eu quero é trabalhar direito, sabe? Trabalhar direito e ver se encontra alguém pra dormir comigo. A gente não tá mais namorando, né, mas ele perguntou se eu ainda era apaixonado por ele. E eu falei pra ele que eu amava ele. Ele também falou que ele me amava, mas que ele não tinha mais amor erótico por mim. O que ele chama de amor erótico. E, engraçado, eu nunca tinha pensado nesse lance do amor erótico. Porque eu confundo muito, né, as coisas. Eu acho que a gente se ama. Mas aí ele pegou e foi embora. É amanhã do dia 11 de maio de 1990. Eu coloquei o disco da Madonna, tocando o Cherish. Aí eu chorei um pouco. Eu fiquei pensando na instalação que eu vou fazer pro Centro Cultural. do vestido que na barra está escrito o que você desejar, o que você quiser. Eu estou pronto para servir. Eu posso até dizer que às vezes eu fico atraído por algumas mulheres. Mas eu me sinto mesmo é atraído por uns caras, sabe? Às vezes eu vejo uns caras lindos, aí eu fico louco por eles. E eu só faço o que eu tenho vontade porque eu tenho medo, sabe? Tenho medo de AIDS. Tenho medo de... Tenho medo de AIDS, sabe? Não estou a fim de morrer assim, sofrendo, desgraçado, sabe? E ser gay hoje em dia é a mesma coisa que ser judeu na Segunda Guerra Mundial, sabe? O próximo não pode ser você. A praga está aí pronta para te pegar, assim. Mas isso também faz a consciência da gente aumentar, sabe? Faz a gente ficar mais forte. Mas eu queria ser um homem forte. Eu estou cheio de vontade, assim. Cheio de vontade. Homem-peixe, sabe? Homem-peixe com o oceano inteirinho pronto para eu nadar. Homem-peixe com o oceano inteirinho pronto para eu nadar.